Tá baduna 17 pra ela, tá tudo dois Quer jogar a jaca, vai pro jet com nós depois E domingo de manhã, novinha não se esconde Quer partir com o bonde Pra curtir na Nitro Point, quer partir com o bonde Pra curtir na Nitro Point Cassula vai produzir e o Moreno vai cantar O Cassula vai produzir e o Moreno vai cantar Então escuta o grave Quero ver bumbum balançar Então escuta o grave Quero ver bumbum balançar Cassula mandou pra ela mexer O bumbum moreno que mandou Pra ela mexer O bumbum bom 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 Rábado na 17 Pra ela tá tudo dois Quer jogar a jaca Vai pro jet com nós depois Quer jogar a jaca Vai pro jet com nós depois E domingo de manhã A novinha não se esconde Quer partir com o bonde Pra curtir na Nitro Point Quer partir com o bonde Pra curtir na Nitro Point O caçula vai produzir E o moreno vai cantar O caçula vai produzir E o moreno vai cantar Então escuta o grave Quero ver bumbum balançar Então escuta o grave Quero ver bumbum balançar Caçula mandou Pra ela mexer o bumbum Moreno que mandou Pra ela mexer o bumbum 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 b Legenda por Sônia Ruberti